Eu quero agradecer o pessoal da cultura também, que sempre fomos nossos amigos aqui, né? Nossa prefeita, nossos vereadores, né? E a nossa querida cidade de Paranaguá, que está falando de aniversário hoje. A nossa cidade pesqueira, a nossa ilha dos Valadares, que é uma cidade grande, a nossa ilha. A cultura está tudo na nossa ilha, né? Eu pedi ao nosso querido prefeito Marcelo Roque que olhasse para a nossa cultura. Lá na Câmara de Vereadores. Beleza? Eu fui homenageado, a honra e o mérito ao nosso fandango. E eu estou defendendo o nosso fandango, seja onde for. Eu só vou acabar o fandango na hora que eu morrer. No contrário, eu vou lutar a favor do fandango. Obrigado. O Anu! O Anu, gente! Vamos caprichar! Saudades do mestre Romão! O Anu é o quarto preto, 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 o anu é o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto